Boa tarde, hoje, dia 2 de junho de 2022, no período da manhã, foi desencadeada uma ação por parte da Polícia Civil, uma ação conjunta entre os policiais aqui da 2ª Subdivisão de Laranjeiras do Sul, com policiais também de Cascavel, da Subdivisão de Cascavel, e também da Subdivisão de Pato Branco. O objetivo era cumprir três mandados de busca e um mandado de prisão, e em um desses locais se encontrava o alvo do mandado de prisão, que recebeu a nossa equipe com disparos de arma de fogo, os quais foram revidados, vindo esse alvo, então, a falecer em razão desse confronto. Felizmente, nenhum policial foi atingido, ele se tratava de uma pessoa perigosa, conhecida da população local e da polícia, e em razão disso foi montada essa operação, essa força-tarefa, compondo diversos policiais, que inclusive haviam sido recebidos por ele duas semanas atrás com disparos de arma de fogo, e na ocasião, em razão do local, da configuração do local, que era em meio a uma zona rural, uma mata, ele, que também não atingiu nenhum policial, na ocasião, conseguiu se evadir. Então, a ação de hoje foi exitosa, em que pese o alvo tenha falecido, depois decidiu não colaborar, não se entregar, e além disso, tentou atingir os nossos policiais, que se viram obrigados a revidar. Então, após esse confronto, foi acionado socorro, que nada pode fazer para tentar salvar ali esse indivíduo, e na sequência foi acionado o IML, a criminalística, e vão ser dados sequência aos procedimentos legais caber.